Você chega em casa mais cedo na volta do emprego Me abraça, me beija, me faz um chameco Diz que vai na rua e não vai demorar Porém na esquina da rua existe um barraco De onde um amigo acenda o contato Chamando você pra jogar o piar E aí você passa comigo e fica sem graça E pede alcaçom pra trazer a cachaça Esquece que a vida é o eterno, volta Tá bem, tô no peito Mas também pra mim bem feito E não sei deixar você Tá bem, tô no peito Mas também pra mim bem feito E não sei deixar você Depois você fala comigo da sua maneira Reclama da vida e fala besteira Contando vantagem e querendo brincar É quando um amigo batuca o samba do chico Meu peito se agita, o tempo não fica Fazendo meu peito, querendo chorar E aí você pede a Deus que ele mais te proteja E pede alcaçom pra trazer a cerveja Esquece que a vida é o eterno, volta Lá vem todo o peito Mas também pra mim bem feito Que não sei deixar você Lá vem todo o peito Mas também pra mim bem feito Que não sei deixar você Mas também pra mim bem feito Que não sei deixar você Mas também pra mim bem feito Mas também pra mim bem feito Que não sei deixar você Lá vem todo o peito Valeu, gente! Bate palma aí, gente! Não bate palma não, gente! Se bater palma, eu acho que tá bom Eu não vou embora, então não bate não Então fica, então fica! Obrigada! Obrigada!